Amigos e amigas, hora do almoço. Vamos almoçar. Aqui já tem pimenta malagueta. Agora vamos à lasanha. Para você que acessa o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, blog, repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com barra paulomaciel da rádio, Instagram, paulomaciel6 barra. Hoje é lasanha. Vamos comer lasanha? De vez em quando pode, não pode comer sempre, né? Olha a lasanha. Noia só. Olha aí. Olha a lasanha. Isso é gordo. É um alimento gordo, meu Deus do céu. Não é fácil, hein? Mas de vez em quando pode, não pode ser sempre. Tem até um macarrão integral junto. Olha a lasanha. Olha aí. E macarrão integral junto. Muito bom. Tudo que é gostoso demais, é muito gorduroso, é muito... Calórico, não é? Mas olha aí. Lasanha. É hoje. Hoje é o quê? Quinta-feira. 12 de novembro de 2020. Essa lasanha eu ganhei da minha irmã. Mary. Olha, é muito boa, hein? O arroz integral eu coloquei pra amenizar um pouco essa caloria. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por esse alimento. Obrigado. Obrigado, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vou me conceder o alimento de cada dia. Olha, tá muito gostoso, gente. É só danado pra comer e deixar cair no chão. Visto que eu tô colocando o prato bem pertinho da minha boca. Lasanha, você gosta de lasanha? Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. Obrigado pelo...